Então vamos lá, ó, começando mais um No Pique, em homenagem ao Roberto Avalone, com Alex. Istambul ou Curitiba? Curitiba. Reinaldo ou Alim do Cruz? Príncipe do Pagode. Reinaldo. Palmeiras de 99 ou Cruzeiro de 2003? Deixa eu me prolongar na... Deixa eu me prolongar... Como cabeça, como cabeça, como força, como busca, o Palmeiras de 99. Como divertimento, como um time que era prazeroso de ver, o Cruzeiro de 2003. Boa. Munhoz ou Aristizabo? Aristizabo. Gol em Libertadores ou Champions League? Libertadores. O que foi pior, ficar fora do Penta ou perder para Camarões nas Olimpíadas? Perder para Camarões. Fazer gol no Corinthians ou no Galatasaray? No Corinthians. Ozeias ou Kesma? Ozeias. Dez vezes. O Kesma, todo mundo fala que ele era muito caneludo. Mas sempre estava nos times, né? Jogou no Chelsea também. O Kesma foi artilheiro na Europa. Teve chuteira de ouro no PSV. Mas o Ozeias, cara, o Ozeias, eu sempre brinco com ele quando eu encontro o Ozeias comigo. Os principais gols de conquista do meu período de Palmeiras, depois eu ainda tive uma participação pequena com ele no Cruzeiro. O Ozeias era goleador absurdo, jogava demais. Boa. Sorim ou Júnior? Júnior Penta? Júnior. Júnior? Júnior jogou muito. Júnior é absurdo. Júnior, eu estava até falando com a casa e suando o programa. Júnior, no meu período, é o melhor jogador que eu vi no Palmeiras. Júnior jogava demais. Júnior assustador. Porque o Sorim também era pica, né? A seleção da Argentina e tal. O Sorim era muito bom jogador. Mas o Júnior teve uma carreira na Europa maior, né? Mas o Júnior jogava muito. Tá, assim, aquilo que a gente estava falando, né? Entre o jogador jogar, ter bola para jogar em grandes times e ter oportunidade. O Júnior sai para o Parma e aí, de repente, ele... Não, ele dá certo. No Parma ele fez sucesso, mas não é um time reconhecidamente gigante. Mas bola para isso ele tinha. É isso. Maldonado ou Cesar Sampaio? Sampaio. Sampaio é um monstro. Clebão ou Lugano? Lugano. Evair ou David? Evair. Rock Júnior ou Fábio Luciano? Rock. Qual derrota do eu mais? Do Manchester ou Boca? Boca. É mais fácil treinar a seleção brasileira ou o Palmeiras? Mais fácil? É. Pô, não treinei nenhum dos dois. Não tenho nem ideia. Mas deve ser duro. Os dois devem ser bem difícil. E a última, acho que a gente dá uma zoada aqui. O que é pior? Apanhar no banho turco ou ver o Defante pelado? Pô, eu já apanhei no banho turco. Nunca vi o Defante pelado. Acho pesado porque você foi no programa do Defante. Nossa, o frio é do ex do céu. Mas ele estava vestido. Uma caça com você naquele programa? Aquilo era um acordo para eu ir para o jogo da TNT. Ah, imagina. O que você não faz por um filho? Cara, você e o Defante foi um negócio assim. Era uma mistura de a coisa mais aleatória do mundo com a coisa mais engraçada do mundo. Então, mas assim, o Defante começa o programa. Antes de começar, ele fala assim, Alex, é o seguinte, você já viu o programa? Eu falei, não, nunca vi. Nossa. Aí ele falou, então, nós vamos colocar aqui tudo que não tenha sentido nenhum. Mas tem que fazer algum sentido. Falei, tá, vamos tentar fazer isso. Vamos tentar fazer isso. E pelo visto aconteceu. E aí, curtiu a camiseta do pau de porco? Se quiser, é só mandar um DM no Instagram. O moletom também tá lindão, hein? Só chamar lá na DM, no Insta. Valeu.